Hoje vou dar-te umas dicas de como podes criar o teu relógio eletrónico de um kit que eu comprei. Tem um kit de relógio que também faz a medição da temperatura, do tempo e controla a luz e a temperatura, o termómetro. Este kit comprei, como podes ver, tem neste saquinho. Vou abrir aqui os componentes, já traz-te uns componentes. Depois, esta vai ser a suposta caixa onde vamos depois colocar os LEDs e todo o circuito do relógio. Aqui temos vários chips. Neste aqui também é o cabo para fazermos a ligação para a alimentação do nosso relógio, que pode ser por este cabo que faz a ligação à corrente. Ou então também podemos ligar por pilhas, que este kit não traz. Então aqui também traz sempre as instruções para fazermos depois a construção do nosso circuito. Como podes verificar, aparece em inglês, aparece aqui o kit com as construções. Eu vou colocar aqui de lado. Depois aparece-nos aqui o circuito integrado. O próprio circuito que depois nós vamos ter que fazer a soldagem do nosso relógio. Aqui temos os nossos LEDs. Que é depois para aparecer ali quando nós pretendemos colocar depois do circuito que vai ficar onde aparecem o nosso relógio, os nossos olhos. Aqui esta película. Deixa-me só colocar aqui. Esta película aqui. O que nos acontece? A película é que é para depois subermos aqui com maior nitidez e depois esconder, ocultar ali aquela luz dos próprios LEDs. Vem também aqui os nossos circuitos. Temos aqui os nossos chips. Temos agora aqui só os componentes. Temos aqui as resistências. Penso que atrás tem aqui botões. Como podes ver, botões. Temos aqui os vários sensores. Que é um capacitador. Deixa-me ver se eu consigo retirar. Só para vermos. Tirá-los todos para aqui. Temos aqui os capacitadores. Temos botões. Temos vários sensores. Temos aqui o nosso buzzer ou a nossa coluna de som. Tem vários parafusos. Aqui onde estava a dizer é a fonte de alimentação. Depois para fazermos a ligação. Tem o próprio circuito para fazer a alimentação do nosso relógio. O relógio tem sensores. Como podes ver, temos aqui sensores. Aqui temos cristal 37B. Está sempre a dar o pronto pulso certo. Temos aqui os concentradores. Aqui os transistores. É o material que nós temos depois para fazer a montagem do nosso circuito. Este kit de relógio digital é ideal para começarmos a aprender os primeiros passos de nós soldarmos o kit. É fácil de instalar. Tem uma exibição automática da própria. Já vem programado com a própria hora e a própria hora e a temperatura e a data. Também pode, como podemos ver, tem aqui o controle de luz. O relógio vai ficar automaticamente mais claro durante o dia do que a noite. suporta o display do LED de 4 dígitos. Como podes ver, temos aqui. Como se pode ver, pois nós vamos a fazer ali. Também precisa, como eu digo, da alimentação. E agora vamos passar ao passo de ligar aqui o soldador. E vamos começar a fazer aqui a montagem do nosso circuito. Eu agora já estive aqui a colar para conseguir soldar. Já soldei aqui as resistências. Estas aqui. Agora também já estive a soldar aqui estas resistências de 10 capas. Agora, depois de soldar, convém, como dês, as resistências, como vos mostrei, têm que ser bem ajustadas. E depois, agora depois da solda, é só cortar, pois já vamos aqui. Podes verificar e cortar aqui isto. Também se corta rápido. Estou a tentar cortar e deixar aqui, que é por causa do lixo não a se espalhar. Estou aqui com mais cuidado. Podes verificar as resistências. Vão ter que verificar bem encostadas. Porque depois aqueles LEDs vão ter que, vão ficar ali ajustados assim, ok? Aqui vamos continuar a terminar. Aqui já está, que o podes verificar. Pronto, aqui temos a nossa última etapa, que já temos aqui o nosso relógio montado. Já coloquei aqui os LEDs. Agora, temos aqui a nossa caixa. Aqui no, já estive aqui, temos aqui o nosso, a nossa película, que temos que colocar aqui no fundo. Temos que uma tesourinha corta, até ficar ajustado. O meu nem está assim muito, que já estive agora aqui a recortar. Vamos colocar aqui. Tem, temos que ver, temos que ter atenção agora o encaixe daqui. Daqui, vamos colocar assim para baixo. Este vai ter que ser, como tem aqui as duas ranhuras, supostamente, onde nós temos aqui estes dois. A ver se encaixamos. Temos que encaixar isto aqui só corretamente, ok? Penso que está. Agora, vamos fazer aqui este encaixe, pois também ainda temos aqui os parafusos para dar o último, para ficar, para fixar, ok? Pronto, aqui temos. Temos aqui a nossa montagem do nosso rádio. Agora vamos ver, do nosso relógio, a ver se o nosso relógio, que vai ter, tem aqui os botões, onde nós vamos, não é? Bem, que nós vamos clicar, pois, para fazer, para acertar. Aqui temos, então, a nossa ligação. Já tenho agora aqui o cabo, que vai ligar à corrente, a ver se, vamos ver se ele funciona. Funcionou. É, temos aqui os nossos, está aqui os nossos LED, já. Agora está isto desconfigurado, temos que ver, vamos ver como é que ele agora está. Temos aqui, vamos acertar. Temos que acertar a hora, aqui os minutos. Pronto, agora é uma questão de... Pronto, vamos acertar. Temos que clicar aqui, agora acertar. Ah, acertamos aqui a hora. Pronto, neste caso, estou a terminar, são 12, são 13 horas. Ah, e por coincidência, são 13 horas e 3 minutos. Vamos agora aqui passar para este. São 13 horas, está a funcionar e 3 minutos. Pronto, ele está aqui, como podes verificar. Agora vamos ver se vamos ver a temperatura, confirmar. Vamos confirmar, já vimos que o relógio aqui está a funcionar. Então agora vou clicar aqui e vamos ver aqui se ele dá a temperatura aqui ambiente. A temperatura, clicarmos aqui embaixo no botão de baixo e aqui já aparece. Aqui esta temperatura ambiente é de 26 graus, aqui neste espaço, neste compartimento. Como podes verificar. Espero que tenha ajudado. Se tiveres alguma dúvida, podes enviar um e-mail para o e-mail, ou para a caixa de mensagens. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho